Com a primavera, vão florescer novas amizades no canal Panda É a época em que os ovos e clovem, é a época dos pitinhos, fofinhos Em Março, o arco-íris leva-te a conhecer os ursinhos carinhosos Que fixe! Venha aí alguém, pergunte-me quem será É o teu novo herói, o Zorro Vocês sabem o que se diz? Quanto mais, melhor Vem brincar ao ar livre com o Ubsy É tão giro No prado, com o pedrito coelho Já falta pouco, despaixa-te E salva a Páscoa com a Pedrulha Pata Acho que fiquei muito ovoso e asmado Todas as novidades vão ser uma festa Canal Panda é fixe!